Então, nós vimos no vídeo passado, vimos como fazer, vimos como que a reação química ocorre, vimos como existem leis ponderais que baseiam a quantidade de matéria ou a massa dos reagentes e dos produtos, e agora nós vamos ver os tipos de reações químicas. Então, existe uma infinidade de reações químicas, certo? Existem muitíssimas reações químicas, porque nós temos aí ramos muito diferentes hoje em 2021, que trata desde reações em laboratório até mesmo reações computacionais, então os tipos de reações químicas modificam-se incessantemente. Então, não existe aí um ponto final nesses tipos de processos. Então, por isso que eu coloquei infinidade, porque não é possível catalogar de uma forma razoável essas reações. A gente pode resumir essas reações em grupos. Em relação aos produtos formados, podemos classificar da seguinte forma. Temos reações de decomposição, simples troca, dupla troca, combustão e oxirredução. Reações de decomposição significam dizer reações que uma substância formam outras, ou seja, como a decomposição da água em hidrogênio e oxigênio. Simples troca é quando há substituição de um elemento por outro na reação. Como é o caso da precipitação do clor de prata, que nós vamos ver daqui a pouco. Dupla troca é justamente quando nós substituímos, quando há uma substituição reação de todos os elementos da reação. De todos os elementos da reação. Reação de combustão é uma reação na qual reação com oxigênio e liberação de energia térmica, ou liberação de calor. E uma oxirredução é justamente a reação que nós chamamos de transferência de carga. Transferência de carga. Então, essas são as reações básicas que a gente pode agrupar até o momento sobre as reações químicas. Também nós temos, em relação à fórmula das reações químicas, que aí é uma coisa ad infinitum. Quer dizer, uma coisa que a gente não consegue ainda complementar todas elas. Mas eu mostro aqui para vocês algumas. Nós temos aqui as reações termoquímicas, que são aquelas que envolvem a transferência de energia térmica ou calor. Nós temos também a creioquímica, que são as reações químicas que ocorrem em baixíssimas temperaturas, ou temperaturas abaixo de menos 150 graus Celsius. Nós também temos as reações eletroquímicas, que é um ramo da química que estuda as reações de transferência de carga, seja de forma espontânea ou não. Fotoquímica é justamente o ramo da química que envolve as reações com luz. Pode ser luz de qualquer região do espectro eletromagnético, que aí nós temos reações fotoquímicas. Estereoquímica é um ramo da química, e mais especificamente da química orgânica, que relaciona a configuração espacial da molécula em função de determinadas reações químicas. Então, isso é muito comum na química orgânica, quando nós temos reações de diferentes estruturas químicas, principalmente substâncias que são quirais. Então, as substâncias quirais são o foco da química orgânica. A petroquímica é o ramo da química que estuda os derivados de petróleo. Então, nós temos aí o petróleo como sendo a substância mais valiosa do mundo, porque a gente consegue tirar dela muitos compostos, desde o gás de cozinha até mesmo o asfalto que nós temos nas nossas estradas. E, finalmente, uma das classificações, essa minúscula lista de classificações de reações químicas em função da sua forma, é a bioquímica. Quer dizer, é o estudo das reações químicas que ocorrem nos sistemas biológicos, seja nas plantas, seja nos animais. Nós sempre vamos ter também reações químicas que são específicas desse nicho. Portanto, a gente pode ter... Essa não é uma lista exaustiva, mas aí temos alguns tipos de reações químicas que se estuda hoje em dia. Muito bem. Voltando à classificação tradicional, vamos aqui falar de cada uma delas. Então, a primeira delas é justamente a reação de decomposição. Então, nas reações de decomposição, uma substância se desfaz em função da reação química. Aqui, o se desfazer é formar outros produtos. Nós já mostramos essa reação, que é a reação da água oxigenada nas nossas feridas. Então, a água oxigenada que utilizamos nos ferimentos é um composto que é antisséptico, ou seja, ele ajuda a desinfeccionar feridas por conta da produção de oxigênio, matando os organismos que são anaeróbicos, ou seja, aqueles que não realizam metabolismo na presença do oxigênio. Então, essa reação ocorre porque nós temos naturalmente no nosso corpo a presença da enzima catalase. Então, a catalase aqui do lado direito, nós temos aqui uma representação em três dimensões da enzima. Então, toda a enzima é um complexo gigante de proteínas que são combinadas de uma certa forma. Então, está aí a estrutura da catalase no lado direito do slide. E é o que faz a catalase. Ela acelera a reação de decomposição do peróxido hidrogênio, ou da água oxigenada, H2O2, formando a água líquida e formando gás oxigênio, que é justamente o agente antisséptico que a gente utiliza nos nossos ferimentos. Então, aquela fervura que ocorre quando a gente passa água oxigenada nos ferimentos, é justamente o oxigênio sendo formado. Quando nós temos reações de simples troca, são reações nas quais existe a troca de um elemento dos reagentes. Isso é muito comum nas reações ácido com metais com os ácidos, como vocês estão vendo aí no lado direito. Nós temos na presença de uma fitinha de magnésio com ácido clorídrico. O magnésio, como nós já sabemos, é um metal alcalino terroso e é um metal extremamente reativo. E é o que acontece quando nós temos um metal reativo em contato com o ácido clorídrico. Nós temos formação de gás hidrogênio e formação de cloreto de magnésio. Então, como é que eu sei que é uma reação de simples troca? Basta que eu olhe esses dois compostos aqui. Então, nós temos aqui o ácido clorídrico. E o ácido clorídrico teve seu hidrogênio substituído por iam magnésio. Então, nós temos aqui o cloreto de magnésio que substitui o hidrogênio pelo íon magnésio. Então, na verdade, é magnésio, né? É um cátion. É um cátion Mg2+. Então, nós conseguimos observar entre HCl e MgCl2 justamente esse deslocamento do hidrogênio para a substituição do cátion. Então, essa é uma reação de simples troca. Já uma reação de dupla troca envolve a substituição dos elementos reagentes entre si. E isso é comum nas reações de precipitação. Vocês vão ver isso na química analítica qualitativa, certo? E vai existir um certo número de compostos químicos que sofrem precipitação. Quer dizer, são um pouco solúveis e acabam turvando a solução, como vocês estão vendo aí no vídeo do lado direito. Então, nós temos o que nesse tubo de ensaio? Nós temos uma solução de cloreto de sódio e aí estamos pingando um pouquinho de nitrato de prata. O que vai acontecer é que forma essa substância branca leitosa que é justamente os precipitados de cloreto de prata. E por conta disso, como a prata remove os cloreto de solução, os íons que sobram são formados para gerar nitrato de sódio. Então, a química analítica utiliza desse expediente justamente para fazer testes que nós chamamos de qualitativos, ou seja, para detectar a presença de íons cloreto de solução. Então, repetindo, na química analítica qualitativa, utilizamos ácido clorídrico, não somente ácido clorídrico, mas também nós temos sais à base de cloreto, como cloreto de sódio, como é o caso aqui da reação também funciona. Então, utilizamos ou ácido ou cloreto de sódio para determinar a presença de íons cloreto porque forma um precipitado branco. Em termos de reação, nós temos o quê? Nós temos a substância que contém cloreto, que pode ser um ácido ou cloreto de sódio propriamente dito. Nós temos o nitrato de prata, o que vai acontecer? A prata entra em contato com o cloreto para formar a GCL. E o sódio entra em contato com o nitrato para formar o nitrato de sódio. E é isso que nós vemos nos produtos. Formou os cloreto de prata, que é um precipitado, e formou nitrato de sódio, que é um sal solúvel. E como é que eu sei que ele é um precipitado? Justamente por essa cor branca que está aparecendo aqui no vídeo. Certo? Então, esse é um exemplo clássico de reação de dupla troca. Já as reações de combustão são aquelas que, na presença de oxigênio, a liberação de energia térmica na forma de chama, quer dizer, a calor sendo gerada ali. E também, em certos casos, a formação de CO2 e água. Como é o caso da vela? A vela possui uma substância chamada de parafina. Parafina é justamente o material que reveste a vela. E o que acontece? Então, nós temos aqui a parafina que é sólida, que está impregnada na vela, em contato com o oxigênio e quando a gente coloca uma chama de uma outra coisa, como fósforo ou como acendedor, forma CO2 e água. Essa reação química também libera calor que a gente consegue observar na chama. Então, é interessante observar que quando nós colocamos uma ignição, que é justamente o fósforo ou justamente o acendedor automático, essa reação ocorre. Sem essa chama anterior, sem essa energia externa, a reação não ocorre. Por isso que nós temos a vela que ela não entra em combustão espontânea, porque não existe energia suficiente para que isso aconteça, exceto quando você tem um fósforo ou um acendedor automático. Então, a reação de combustão libera energia térmica que a gente consegue enxergar essa energia térmica pela chama que é formada. Certo? Já nas reações de oxirredução, ou nós chamamos também de reações eletroquímicas, ela ocorre quando há troca de elétrons, ou seja, quando de um lado há perda de elétrons, nós temos uma reação de oxidação e, simultaneamente a reação de oxidação, temos aí uma reação de redução. Como ocorre quando colocamos uma barrinha de zinco metálico em uma solução de sulfato de cobre. Então, o que acontece? Vamos aqui determinar o número de oxidação de cada elemento. Então, lembrando que o nox representa o número de elétrons de valência. O zinco, como ele é um zinco, como é uma substância pura, não tem carga, então a gente consegue pegar uma barrinha de metal, esse metal não está oxidado, ou seja, ele não perdeu elétrons, logo, ele possui sua valência completa, portanto, nox zero. Já o sulfato de cobre, eu sei que ele é um sal, portanto, ele é formado por um cátion, e por um ânion. Ânion sulfato, nós já vimos, tem carga menos 2. Então, pelo princípio da eletroneutralidade, nós sabemos que, para que haja a formação desse sal, teremos também que tenha uma carga de mesma intensidade, mas de sinal oposto. Então, o cobre possui carga 2+. A gente já sabe disso, porque na distribuição eletrônica, ele pode formar uma ou duas valências, ele pode perder um ou dois elétrons. Então, vamos aqui observar o que acontece. O cobre, como ele está na sua forma oxidada, 2+, vamos aqui conectar os pontos. De cobre 2 para cobre 0, aliás, perdão, de cobre 2 para cobre sólido, o cobre sólido, significa dizer que ele se reduziu, ou seja, ele tem dois elétrons na camada de valência e ele se depositou sobre o zinco. E o que aconteceu? O seu nox, o seu número de oxidação, ficou igual a zero. Já o zinco formou o sulfato de zinco. E o zinco também tem valência 2+, porque o sulfato tem valência 2-. E nós já vimos que, quando a gente determina a estercomitria de um sal, se tiver, se não houver nenhuma menção ou nenhum número relacionado ao número de substâncias ou número de átomos que faz parte do íon fórmula, a gente determina que essas quantidades são equimolares, ou seja, a relação de 1 para 1 para cátions e ânions. Então, veja aqui, o cobre 2 foi para cobre 0 e cobre 0 foi para cobre 2. O que significa dizer isso, na verdade? O zinco cedeu dois elétrons, esses dois elétrons foram consumidos pelo cobre para ser formado o cobre 0. Então, qual seria a reação que estaria acontecendo de fato de um lado e de outro? Nós teríamos cobre, na verdade, ao contrário. Então, primeiramente, nós temos o zinco perdendo dois elétrons. e, em seguida, nós temos o cobre com dois elétrons formando cobre 0. Eu tirei, eu não coloquei aqui o zinco, perdão, não coloquei o sulfato para facilitar a observação da reação, porque o sulfato de zinco, como ele é um sal, são sais solúveis, então, a gente pode removê-los da equação. Nós vamos ver isso quando estivermos estudando reações iônicas. Então, a gente pode resumir essa reação e, aí, ao final, quando a gente coloca as equações membro a membro, a gente tem isso daqui. Lembra que eu falei para vocês que uma reação química, na verdade, é uma equação matemática em que nós temos reagentes e produtos e nós temos aí uma variação de massa que ocorre dentro dessas equações. Então, quando nós temos o mesmo produto ou reagente de um mesmo lado, perdão, de lados diferentes de uma reação química, isso significa dizer que nós podemos cancelar essas quantidades como se fosse um cancelamento matemático, ou seja, quimicamente falando, quando eu faço esse cancelamento, significa dizer que os dois elétrons que foram perdidos, os dois elétrons que foram perdidos pelo zinco foram consumidos pelo cobre e assim nós temos reação líquida, que é o zinco metálico na presença de cobre de cobre acoso forma íons zinco que são solúveis mais cobre metálico. A gente consegue perceber isso justamente nesse vídeo que vocês estão vendo aí do lado direito. A barra de cobre fica escurecida, perdão, a barra de zinco fica escurecida porque está sendo depositado naturalmente cobre sobre a superfície do metal. Não dá para ver tudo, mas vocês podem ver depois no link do vídeo que a solução de sulfato de cobre que é um azul pálido vai se tornando incolor. Então, isso é um indicativo da reação de oxirredução do zinco com o cobre. Então, no próximo vídeo nós vamos estudar quais são as condições necessárias para que essas reações ocorram. Então, até o próximo vídeo.